A vaquejada no nordeste, no sul a soverbe no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem na roça